Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Simulador de Ônibus. E hoje trazendo novidades aí para o Eurotruck Simulator 2. Quer saber mais detalhes? Continue me acompanhando aqui no canal Simulador de Ônibus. Mais precisamente para a comunidade do Modbus, a galera que curte jogar com ônibus aí no Eurotruck Simulator. Hoje estou gravando esse vídeo no dia 20 de abril de 2024. E durante essa semana, aqui no site da DF Models, eu me deparei com essa grande novidade. É isso mesmo pessoal, um novo projeto aí da DF Models, um novo Modbus aí a caminho. E esse Modbus é o Newcomil Invictus DD 2024. Aqui na tela por enquanto só temos essa imagem, não temos mais nenhuma imagem desse novo Modbus. Mas ele já trouxe aqui um spoiler que será na mecânica Scania. E esse Newcomil Invictus virá com tração 8x2, como vocês podem ver aqui na imagem. Vai ser muito bacana hein pessoal, finalmente aí estamos tendo uma variação de Mods né. Nós até temos, na verdade, o Newcomil Invictus DD. O primeiro Newcomil Invictus DD aqui para o Eurotruck Simulator 2. Foi desenvolvido pelo Júlio César. Peguei algumas imagens aqui de fotos que já tiraram na comunidade. Então temos aí a foto do Newcomil Invictus DD 2023. Porém ele vem na mecânica Volvo pessoal, diferentemente aí do da DF Models, que é na versão Scania. Isso é bom no caso né, porque tem uma variação. A galera que é volvista aí, galera que chora que é Volvo, pode estar adquirindo aí esse Modbus com o Júlio César. Vou estar deixando aqui na descrição o link do Facebook dele, para vocês trocarem uma ideia lá e adquirirem o mod. Eu ainda não tenho esse mod em Volvo pessoal, não tenho esse mod em Volvo até o momento. Por isso que ainda nos meus vídeos eu não fiz nenhuma apresentação dele, mas em breve eu pretendo adquirir também e fazer uma apresentação detalhada aí para vocês. Já o Modbus da DF Models, vai estar disponível para compra aqui no site da DF Models, ets2.wixsite.com. E assim vamos ficar no aguardo de demais novidades aí durante as próximas semanas. Vamos ver se ele lança mais fotos aí do Modbus, mais detalhes tanto externos quanto internos. Enquanto ele não lança esse Newcomil Invictus DD, você pode estar adquirindo com ele outros Modbus. Aqui tem uma variedade, uma infinidade de Modbus aí para você, especificamente da Marco Polo, para você que é marcopolista, não sei se é assim a palavra que a gente pode falar. Nós temos aqui, por exemplo, um lançamento recente aí que foi o Marco Polo Paradiso G7 1800, Mercedão. Aqui temos um combo de Paradiso G7 1200 da primeira versão. Ele tem duas opções de tração, tanto a 6x2 quanto a 4x2. Ele acaba sendo um pouquinho mais caro por ser um combo, mas se você adquirisse dois separadamente ficaria mais caro ainda. Então está um preço razoável por conta do produto. Aqui ao lado também temos um novo combo de Paradiso G6 1200. Porém com a mecânica Scania nas trações 6x2 e 4x2. E aqui no canto direito temos somente o Paradiso G6 1200 na versão 4x2, por R$ 24,50. Aqui abaixo você tem outras opções de Modbus da Marco Polo. Aqui ao meio também o Buscar Vista Bus 360. Esse na mecânica Scania K400, por R$ 25,75. E andando mais um pouquinho pelo site da DF Modus, para a galera que curte micro-ônibus, a DF Modus também tem a opção do Volare. Esse aqui eu vou entrar em detalhes aí para a gente dar uma olhada, o mod diferenciado. Temos aqui três fotos dele, fotos da cabine do motorista, fotos do lado externo também. Está custando atualmente R$ 23,80. Ele vem com a motorização Cummins de 162 cavalos. E daqui em diante você pode dar uma olhada nas instruções. Todo Modbus que é vendido, ele vem com a instrução de instalação aí para você. E fique ligado pessoal, de vez em quando aí a DF Modus lança umas promoções de desconto. É só você ficar ligado também na página do Facebook. Que vira e mexe aí, lança umas promoções relâmpagos de desconto para vocês. E aí vale a pena né, você pode adquirir até mais de um Modbus, por um preço bem bacana. E é isso aí pessoal, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, aproveite para deixar seu like e também seu comentário. E se você viu até aqui e ainda não se inscreveu. Antes de você desembarcar, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus. E também ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no YouTube. Agradeço a sua audiência e fico por aqui. E nas próximas semanas, se tivermos alguma outra novidade desse novo Modbus como Invictus. Irei trazer aqui para vocês o canal Simulador de Ônibus. O canal que simula ônibus aqui no YouTube. Valeu pessoal, forte abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí